Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada da profecia de Amós. Capítulo 6, versículo 1a, e depois dos versículos 4 ao 7. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Ai, dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das arpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Reflexão No Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, vemos a parábola do pobre Lázaro. E isso nos oferece uma difícil lição. Há de que nossas pobrezas, materiais e espirituais, não são a coisa mais importante e podem até esconder dons mais preciosos, ao passo que a riqueza e o bem-estar podem ser enganosos e nos fazer perder o essencial. É um paradoxo, mas, com frequência, são os pobres e desvalidos que mais se esforçam para agradar a Deus. Certamente, Lázaro não foi para o céu apenas por ser pobre. Mas, ele devia manifestar, em meio às suas adversidades, algumas daquelas virtudes mencionadas, na leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16. Piedade Fé Caridade Paciência Mansidão O amor transforma nossa pobreza e a adversidade com e por Cristo, ao passo que a falta de amor não é capaz de tornar boa sequer a mais farta das riquezas, como a dos ricos. Amós, capítulo 6, versículo 1a e depois dos versículos 4 ao 7. Riqueza e pobreza não são bens absolutos. Somente o amor de Cristo é capaz de sê-lo e de fazer de nossa riqueza e pobreza dons agradáveis a Deus. Mas, e quanto a nós? Vimos que não basta ser pobre para ganharmos o reino dos céus. Vimos que não existe maldade na riqueza. Será que ao invés de nos preocuparmos com coisas terrenas, como dinheiro, riquezas, deveríamos nos preocupar mais com as coisas do alto? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.